Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um diazinho aqui no canal, eu sou o Elivelto Alves, se você ainda for inscrito, se inscreva, deixa seu like aí, comenta, compartilha, vamos trocar uma ideia aí galera. Então, assim, pessoal, acabei de chegar do trabalho, né, tava em casa, aí tô indo lá pagar o cartão de crédito, velho, que eu até na verdade esqueci, porque venci a dia 8, geralmente eu deposito, né, faço depósito do, pagar o cartão de crédito, eu faço no final de semana, aí no final de semana não deu, eu fiz umas correrias, acabei esquecendo, aí fazendo agora, durante a semana agora, ah, tô indo lá, pra poder pagar esse cartão, né. Em relação ao cartão de crédito, puta que eu pariu, deu cagada com o cara ali, puta que foda, velho, é pior quando acontece essas paradas aí, cara, de moto assim, é foda, mas, agora realmente podia parar pra ajudar o mano ali, cara, mas agora eu tô meio com pressa mesmo, se não eu parava pra dar uma mão pra ele ali, cara, que pior, cara, espero que o cara esteja perto de casa, ele acha que quebrou, deve ter, cair da corrente, ou quebrou a corrente dele, parece ali, é, então é o seguinte, galera, em relação ao cartão de crédito, muita gente acha que cartão de crédito é ruim, o pessoal não tem, não gosta de ter cartão de crédito, mas é porque a pessoa realmente acha que não sabe trabalhar o cartão de crédito, não sabe utilizar, cara, o cartão de crédito é uma boa, se você souber utilizar o cartão de crédito, cara, a melhor coisa que tem é você ter um cartão de crédito aí, na hora que você precisa, deixa eu só parar aqui, ninguém tá vindo, porque o cartão de crédito, cara, é muito bom, cara, quando você precisa, você tá naquela necessidade, certo, tá sem dinheiro, precisa comprar alguma coisa de emergência, tanto ali pra seu carro, sua moto, alguma coisa realmente pra casa, uma coisa pra você, você precisa realmente comprar, você tá sem dinheiro, né, você pega e usa o cartão de crédito, cara, a melhor coisa que você pode ter é o cartão de crédito na hora que você precisa, só que muita gente não sabe utilizar o cartão de crédito, tem gente que faz, tem duas formas, que eu já vi gente se enfocar cartão de crédito, comprar coisa muito cara no cartão de crédito de uma vez só, tipo, vai lá, que é embaçado, aqui galera, aqui já é o aeroporto aqui de Curitiba, que fica em São José Pineda, que nem eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz de moto, né, aqui é o aeroporto, não vou passar lá agora que eu tenho que pegar outro caminho, mas um dia eu passo aí pra mostrar pra vocês, então voltando ao assunto do cartão de crédito que eu tava falando, já vi muita gente de duas formas se ferrar com cartão de crédito, ou a pessoa compra uma coisa muito cara de uma vez só, tipo assim, o limite do cartão de crédito do cara é 2 mil, por exemplo, dois contos, o cara vai lá e compra uma TV de dois contos, já foi tudo o limite do cartão do cara numa compra só, aí o cara faz em poucas parcelas ou faz bastante parcelas, mas consumiu tudo no limite, o cara, o que vai acontecer, ele vai ter que continuar pagando essa parcela, esse cartão de crédito, alta em poucas vezes ou baixa em várias vezes, mas o limite do cara vai tá baixo, aí o que acontece, ele vai acontecer, o cara vai tá sem dinheiro, o que ele vai fazer, vai pegar e vai usar outro cartão, vai usar outra coisa pra comprar e vai sempre acumulando dívida, uma coisa, não faça isso galera, não compre uma coisa muito cara de uma vez só no cartão de crédito. Outra situação que acontece, que eu já vi muito, é compras pequenas né, o cara vai lá passar vintão de gasolina, o outro dia é 30, o outro dia é 50 e vai indo, picadinho, 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 quando vê chega o final do mês, junta com aquela outra conta que ele havia feito numa conta um pouco maior, junta com a continha pequena que ele fez durante o mês, já dá uma parcela alta pra caramba, aí o cara já fica sem dinheiro, entendeu? O que que eu faço? Eu uso, não sei se é o certo ou não né cara, eu não posso falar, eu posso dizer que é a forma correta de usar o cartão de crédito, eu uso da seguinte forma, eu preciso comprar alguma coisa, eu espero as minhas contas do cartão de crédito baixar um pouco, aí sim eu vou lá e compro aquela coisa, aquele bem, aquele item que eu tô precisando, certo? E guardo o cartão de crédito, deixo ele guardado, só vou usar ele novamente, quando realmente eu precisar comprar alguma coisa importante, e quando aquela, a minha primeira compra grande que eu havia feito, eu tô terminando, entendeu? Eu não comprometo sempre tudo uma vez só o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, por causa disso que eu falei, porque às vezes você precisa de novo, você não tem, tá sem dinheiro, o que você faz? Vai lá, saca do limitão da conta, aí é a pior coisa que faz, aí vira uma bola de neve, cara, aí quando você vê já não, o salário que você recebe durante o final do mês ali, já era, é pra pagar sua conta, você não vê dinheiro e você não consegue sair mais, entendeu? Então eu faço sempre da seguinte forma, pode entrar, filho, vai, entra, pode entrar, filho, ó, tô deixando você entrar, é, o que que eu faço? Eu sempre faço da seguinte forma, eu compro, faço uma compra só, grande, diz assim, grande, mas que não comprometa todo o limite do meu cartão de crédito, aí o que que eu faço? Pago tudo, ó, tiver quase acabando já aquela conta, vamos supor faltar uma ou duas parcelas, que eu já não vou me enforcar mais, aí sim, eu vou lá e compro outra coisa, que nem eu fiz com essa jaqueta aqui, não tenho vergonha de falar, essa jaqueta aqui, quando eu fui comprar na loja, ela tava 600 e pouco, cara, quase 700, só passar esse túnel aqui, esse viaduto na verdade, né, tava 600 e pouco, 600 e pouco, cara, eu não tava com dinheiro na mão pra comprar, o que que eu fiz? Fui lá, olhei meu cartão de crédito, vi que tinha limite, certo? Tinha bastante limite, falei, não vou comprometer todo o limite, bastante limite não, né, tinha um limite razoável, é, pensei comigo, não vou comprometer todo o limite, vou comprar no cartão e vou parcelar, aí o que que eu fiz? Não tenho vergonha também, fiz em seis vezes, podia ter feito em menos? Podia, mas aí eu tenho outras contas e ia me apertar, aí o que eu fiz? Faz em mais vezes, em seis vezes, seis vezes e cento e pouquinho deu, certo? Vou pagando dinheiro de boa e quando as minhas outras continhas que eu tenho também já diminuir, essa do cartão vai estar diminuindo também, então eu já sei quanto que eu vou gastar por mês com o cartão de crédito e as contas fixas, aí isso aí eu já não me enfoco, já não me embolo, mas lógico, se aparecer alguma questão ali, tiver que comprar alguma coisa pra moto, alguma coisa pro carro de emergência, que realmente vai parar a moto, vai parar o carro, aí não tem que fazer, eles acabam usando, mas fora isso, cara, acabam não utilizando mesmo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar pra essa moto aqui, mostrar pra vocês depois, até já fui pesquisar, ali um pneu, entendeu? Deixa eu parar o sinaleiro aqui. Dei comprar um pneu aqui pra essa moto, que esse pneu aqui de traseiro, na verdade, já tá... passou da hora já, então eu vou comprar ele, só esperar. Vou pagar hoje o cartão, amanhã vem-se a fatura, vai liberar o limite, certo? Vou lá e vou comprar um pneu. Tô em dúvida, não sei se eu compro o pneu original dela, que é caro pra caramba também, né, cara? A última vez que eu vi, tá uns 300, 400 pila. Ou eu compro um remodezinho, só pra aguentar, até eu ter dinheiro de comprar um original. Que esse que tá aqui agora, galera, é um remode que eu tô usando nela aqui. Não recomendo, não posso falar pra vocês que usem um remode, né? Eu usei porque tava na emergência, aquela... Ano passado, que eu comprei ele, tava na emergência, tava sem dinheiro, precisava comprar um pneu. Acabei comprando realmente um remode. Utilizei ele ali, bom tempo, nunca me deu problema também. Segura a calibragem dele normal. Eu sempre calibro o pneu uma ou duas vezes por semana, sempre calibro, então ele sempre aguenta ali, nunca me deu problema, mas eu comprei o remode porque eu tava sem dinheiro pra comprar o original dela. Aí eu tô em dúvida agora se eu compro o original dela agora, ou compro mais um remodezinho pra aguentar. Acho que até... Nós estamos em agosto agora, acho que até o final do ano aguenta, cara. Porque... Não é que nem pneu de moto grande, cara, que você compra dura 2, 3 mil km, 3, 4 km já tem que trocar. Esse pneu que aguenta, velho. Durou bastante, na verdade. Então é isso que eu vou fazer, acho que eu vou comprar um remodezão. Depois eu vou fazer um vídeo lá pra mostrar pra vocês qual que eu comprei e quando chegar o pneuzinho, vou mostrar pra ele pra vocês certinho. Tá? Então é isso que eu vou fazer. É um vídeozinho aí, galera, só pra falar do rolê que a gente tá fazendo agora. Como é que a gente utiliza, ó, nosso cartão de crédito, certo? Pra realmente não se apertar, cara. Porque depois o cara se aperta no cartão de crédito, vira uma bola de neve. Aí não tem o que fazer. Aí tem que quebrar o cartão, entrar em contato com o banco, tentar negociar lá, fazer... Fazer uma dívida, tentar negociar, fazer várias parcelas com o banco e... E já vi muita gente daí que fica com trauma, cara. E nunca mais utiliza o cartão de crédito porque fala que o cartão de crédito é ruim. Não é ruim, cara. O cartão de crédito é uma coisa boa se você souber utilizar. Ele é ruim pra quem não sabe realmente utilizar. Quem compra tudo que vê na hora com o cartão de crédito vai ser ruim, velho. Ou compra só coisa cara de uma vez só. Aí, velho, vai ser ruim mesmo. Cartão de crédito é... A pessoa esquece que ele tem que pagar depois. Ele acha que porque tem limite, pode comprar e tá tudo certo, não precisa pagar. Uma hora você vai ter que pagar, cara. Se você não pagar, vai ficar teu nome sujo lá rolando juros em cima de juros. Aí já era, meu velho. Ó, galera. Aqui é o Shopping São José que eu falei pra vocês no outro vídeo lá. Eu venho falando que era a rua que vinha até o shopping, né? Então é essa rua aqui, olha. Vem lá de trás, lá do começo do viaduto que eu mostrei pra vocês naquele dia. Sai aqui no shopping. Tá aqui legalzinho, mano. Dá pra curtir, tirar uma pira aí. Tomar um... Ver um cineminha, pá. Olha ali, filha da mãe, cara. Nem olhei o cara vindo, velho. Tá me dando um susto. Sorte todo de boa, se eu tivesse meio... Olha o outro. Esse aí eu já tinha visto no retrovisor. Tá vindo mais um ali atrás. Mas vai virar junto comigo aqui. Então, de boa. Isso aí, galera. Hoje tá um dia... De novo, cara. Que manique eu tenho que falar dia durante a noite. Tá uma noite agradável. Tá gostoso de andar de moto. Mas hoje eu não vou fazer aquele rolezão que eu fiz, não. Ontem, aquele dia lá, eu... Dei um role maluco. Só vou... Ir lá no banco fazer o pagamento de voltar pra casa, cara. Tomar um banho e descansar. Então é isso aí, galera. Chegando ao final de mais um vídeo. Agradeço vocês que ficaram até comigo aí. Esse rolezinho aqui. Curtinho, só pra... Falar um pouquinho de cartão de crédito. Que é importante, né, cara. Sempre ter consciência de utilizar o cartão de crédito. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like. Comenta, compartilha. Dá sua opinião aí. Que ficou... Se esse vídeo te ajudou. O que você acha do meu pensamento. Se é certo, se está totalmente errado. Você diz aí. Valeu. Fico com Deus. Ui, cadê eu morri na moto, hein? Valeu, até mais, galera. Falou. Tchau, tchau.